Música Só uma vida e meja que já Só uma vida e meja que já Só uma vida e meja que já Só que sonha Só uma vida e meja que já Cadê o medo do arre só que roubam Vida se na patra é sonhinha comar Vida se na patra é sonhinha comar Cadê o medo do arre só que roubam Vida se na patra é sonhinha comar Paiá lá de não hái porra é já que já Só que sonhinha arre Samháni daí me já que já Só que sonhinha arre Samháni daí me já que já Paiá e meja que já Paiá e meja que já Só que sonhinha arre Só que sonhinha arre Paiá e meja que já Paiá e meja que já Apenne e coi zas à Dhaanique ... Hoorat Apenne e Porra é Piawa Sorkhe Nego Nego D Magazina P areas Apenne e Apenne e Porque sonhinha D diligence Dheit D sert E Música Somalita aí meja que há 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 Que soinha aí Pergente by W.R. Music Somalita aí meja que há 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 Recording Istorio W.R. Music